Música É isso aí Vaquerama, canal Walter Cruz Aqui no sítio Formiga, Salgueiro Pernambuco Estou aqui na casa do meu amigo Pedro Targino Voço do gado, porque o gado não quer bem Quando eu aboio o gado, quando eu chamo o gado vem O amor que eu tenho é gado, não troco por ninguém Valeu, seu Pedro Olha aí pessoal, essa vaca aí, com chifre e merda Ela deu uma cabeçada no seu peito, não foi seu Pedro? Foi E a vaca é meio cirmada mesmo, quando a gente chegou aqui perto do curral Ela já veio aqui para cima, querendo Está vendo aí, a vaca é braba A vaca é braba mesmo A vaca é cirmada Seu peito estava, o senhor estava fazendo o que na hora que ela deu uma cabeçada no seu? Estava fechando a portilha, a cancela aqui no curral Mas o senhor cuidava dela de boa e do nada? De boa, de boa e ela estava de filhote novo Aí parece que ficou com ciúme, né? Quando eu recebi foi já atacada O senhor estava mais que na hora no curral, estava sozinho? A companheira estava assim, ali no Alpenda E a felicidade foi que ela veio com uma vara e a vaca obedeceu a ela Foi no socorro, foi ela, socorro Foi agora há pouco tempo? Foi, está com dois meses e pouco Mas não abre para o gado não O senhor sofreu com essa pancada? Foi Bate aonde? Ela deu a cabeça aonde? Bateu aqui no ombro, aqui no... Só procurava um lugar meio... Para o próximo de casa, o pé do ombro aqui E ainda hoje estou com uma... Uma anchaçãozinha, tomando uma medicação A senhora não, mas o chifre dela não pegou não? Ainda pegou, pegou ainda no... Em roda do ombro Mas não furou não? Furou não, só se fez machucar Mas menino, que roca braba é essa? Menino, mas eu entro ali ainda com a vara e ombro O senhor tem coragem de entrar aqui, seu Pedro? Eu entro Não, mas não faça isso não Não Eu entro Não, seu Pedro É perigoso Pois é, não abre não Não, mas não entre não, é perigoso Olha a cara dela aí, olha Ela está doida para... Olha, menino, olha só Seu Pedro, seu Pedro Não entre não, seu Pedro Ei, seu Pedro, não é sério Olha o pessoal, seu Pedro está doido para entrar Deixa eu pegar a vara Mas não entre não, que é perigoso Não, não, deixa eu pegar Não Vamos só mostrar aqui o pessoal, né O senhor não pode se arriscar novamente não, né Ele levou esse acidente dentro do curral É perigoso, realmente O gado Nelore é um gado meio açoitado, né Eu estou com vontade de vender Agora eu acho bonito Assim, olhar para os animais, né Mas eu estou cansado da idade já avançada Olha os meninos ali dando risada Se Deus quiser Os meninos estão dando risada ali porque 86 Tom Cruz E o Lázaro, né É o Lázaro? É o Lázaro Essa vaca já tem seus 15 anos Essa daqui? Sim De 15 a 20 anos? Pois é Ela já está na última Da última cria já E eu acho que ela não vai mais Não amorja mais não Não É engordar e botar para frente, né É Pois é Aí qual dessas aí está dando leite aí todo dia? É ela mesmo Só ela? Ela está velha E essa daqui? Essa que é meia brava Aí eu não mexo com ela para leite não Pois é, né Tem que ter cuidado, seu Pedro Tem que ter cuidado É Valeu, seu Pedro Vamos agora mostrar ali o O engenho já O senhor quer mostrar primeiro o engenho Ou o resto do carro de boi Que o senhor disse que já teve aqui Sim, vamos olhar aqui o resto do carro de boi Vamos lá que dá nada Seu Pedro Seu Pedro disse que sabe De cor aí quais são as peças Do famoso carro de boi, né Do sertão O carro de boi aí que Que muitas fazendas tinham antigamente Inclusive o seu Pedro Ele sabia fazer, né Fabricar e montar o carro de boi Olha aí gente Tá só o resto mesmo, né Isso aí é a parte da Da carroceria, né Aí tem janeiro, menino É, tá com muito tempo que tá por aí Né, seu Pedro Tá até enfiado no chão já Aqui é a manjarra Como é o nome dessa peça aí Que é a manjarra do carro do carro do boi É, é a manjarra do... Manjarra do... Manjarra do... Manjarra do boi Puxava Aqui é a pebrosina Aqui é o que engata na canga do boi Que engata na canga É A gente chama manjarra Quando é a manjarra mesmo Legitima era do carro Do engenho de puxada boi Que é montar duas manjarra Para quatro boi Oito boi Cada manjarra Quatro boi Aí puxava o engenho De pau Puxava o engenho de ferro E justamente o que eu vou mostrar Para vocês que foi que padecice Foi a das mãos que padecice Se eu perdi E quais são As peças Para fazer um carro de boi do zero Para começar Começa por onde? Começa por ele logo O laço aqui E o... O cabeçote puxar E a montagem das rodas Essas rodas de pau Pronto Aí já Tanto já montado Já em cima do eixo Com as rodas Você já pode engatar o boi E puxar Mas quais são as peças Do carro de boi? O senhor lembra o nome De cada peça? É o... É como se diz As duas rodas E o... 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 O cabeçote Que vem do laço Do... Do carro Para engatar nos bois Justamente isso aqui Que nós temos Coisa aqui Perfeito Faz muitos anos Que o senhor fez um Já tem uns 20 anos Esse bicho aí Mas eu vou Fazer reformar Isso tudo Hoje eu deixo Isso tudo Como de Presença aí Para Os 20 anos Feito Aí seu Pedro Aqui é no sítio Formiga Salgueiro Pernambuco Formiga de baixo Formiga de baixo Caatingão aí Extremando a divisa É com o mundo de alegre Aqui divisa Com o mundo de alegre Aí o guaxeiro É né É vai As águas do Baixeiro de Formiga Aqui nós estamos Vai para o açude Que é muito suave É O matão está alto Aqui né Fulvendo Graças a Deus Bem chovido Bem chovido Val Está aqui Graças a Deus A gente não plantamos Porque O tempo é pouco E gente Para trabalho Para trabalho Está demais Dificio É né Beleza E tem até um nome Aqui né Ali era um parque De vaqueirada É É um parque Olha lá o nome Parque São Pedro Um jiquizinho Ali ao lado Está Está abandonado Ninguém nunca mais Correu aí né Nunca mais Tem a capela Nossa senhora Aparecida Nós temos de lá né Tem a capela também né É Depois nós vinha Do engenho Nós vamos lá Vamos mostrar ao pessoal Que está assistindo O canal Walter Cruz Vamos lá Bom é isso aí A gente está aqui No sítio de Formiga Mundão aí De Catinga A casona está ali Tudo isso aqui Faz parte da propriedade De seu Pedro Está agindo Muita terra E aqui ao lado É o que ali Seu Pedro Falei é o que Ali é a casa Do engenho Fornalha Que caiu E eu estou Reformando Reconstruindo Era do pai Do senhor Era do meu pai Como era o nome Do pai do senhor É Popular Chamava Zeca Tragini Mas o nome original É José José Tragini Álvaro II E a mãe do senhor Como era o nome Maria Maria O pai do senhor Ele era vaqueiro Mas também Trabalhava Na produção De rapadura De rapadura Rapadura Terminou já Com desigulação De caruá Usina de caruá Ele possuiu Também Ele mexeu com tudo E ele teve Ele fez negócio também Comprou um equipamento A pateciso Foi um engenho Ele deixou dois engenhos Um montado Outro desmontado Que esse que está desmontado Ele vai olhar agora Foi apanhado das mãos Do pateciso Vamos mostrar lá para o pessoal É Vamos mostrar Vamos mostrar Estamos aqui então Se aproximando Do local Do famoso engenho De pau É Famoso engenho de pau Foi o engenho de pau Vamos mostrar aqui O engenho de pau aqui Que foi Do pai de seu Pedro O saudoso Zeca Targino Zeca Targino Zeca Targino Trabalhou muito Nesse engenho aí Não foi seu Pedro? Trabalhou Aqui ele deixou Desmontado É 20 polegadas Eu volto Aqui Esse engenho Ele empanhou Deixou desmontadinho Aqui Só falta mesmo Funcionar Para molhar canas Só ligar Para fazer uma ligação Do lado da termição O motor Pode jogar a câmera Que ele já faz a garota Maravilha Aqui é bonito Viu É uma peça Antiga Quer dizer que Esse equipamento Aqui foi do Pateciso? Não É o outro aí Ao outro né É o outro que está desmontado Isso aqui foi já depois É foi depois Foi o outro Ele comprou isso aqui O senhor pode dizer O nome das peças Aqui para a gente Como é o nome Dessa Dessa catracona Grande aqui Essa aqui? Hum Isso se chama Roda de espora Roda de espora É um carretão Carretão que pega Já dá engrenada Outra roda de espora Pequena Dessa dali né É a pequena E aqui pega Por isso que vai Vem a polia A polia Polia Aqui dá polia Valde por isso A polia aqui dá engrenada De puxar o engenho Já vem de lá Do motor Terminção ocular Falta só o motor Para funcionar lá Hum E vem a Correia Está aqui para Funcionar o engenho Aqui está capaz de É só fazer a ligação Montar as polias Montar o motor ali Você já está E aqui Já pode jogar a cana E a flagra lá E aqui toda a estrutura De madeira É Estrutura de madeira Pode entrar por aqui Toda a estrutura De madeira aí Do engenho de pau Que foi do Seu Zeca Tagino E aqui temos Essas catracona Aqui né Essas coroana aí Aqui as carreiras Carretas da moenda Carretas da moenda São três moendas Três carretas Aí como é que o senhor fazia Para Passar a cana aí Até que a cana era colocada Para sugar o suco O líquido A cana é colocada aqui Nessa parte aqui E sai o bagaço aí Vamos mostrar do outro lado ali É Pode passar Essa peça aqui Essa peça aqui era o que Essa aí é É a polia Para a ceia Polia né Polia da ceia Para puxar o engenho Certo Pronto aqui Ele está colocando aqui Coloca Coloca logo um bocado de cana aí dentro Cana aqui E sai o bagaço lá Já morrido Já garapa cai aqui E embaixo tem uma Uma vasilha Essa aqui Esse tanque Ah no tanque mesmo né É Cai aí Tem até a cerâmica né No tanque aí ó É Aí já coloca Na bica Já dessa Para Fornalha Entendeu Entendi Então isso aqui é o famoso Engenho de pau Não Engenho de ferro Engenho de ferro aliás Engenho de ferro O engenho de pau Essas peças aqui É de ferro Era de pau Era tudo de pau É É o famoso engenho de pau É Que agora Depois se transformou No engenho de ferro Engenho de ferro Tem até uma música Seu Pedro Do Alcimar Monteiro Engenho de ferro O nome dela É Falando do engenho de pau E do engenho de ferro Na música do Alcimar Monteiro Ah mas tem aquele outro Como é Engenho de velho Tem várias músicas né Falando do engenho de pau Do engenho de ferro Seu Pedro Agora vamos mostrar A relíquia Que vocês tem aqui No sítio de formiga Que é o engenho de ferro De Padre Cis Do Juazeiro Que Juazeiro do Norte O pai do senhor Seu Zé Cantajim Comprou a Padre Cis Por intermédio De um De um Engenho dele Que Padre Cis Criou Ele criava as crianças né E sucedeu dele Esse cara que Põe o engenho Das mãos do Padre Cis Para meu pai Ele era casado Com a filha Adotiva de Padre Cis Que ela foi Madrinha minha De boteza Sabe Seu sabulão dela É Cristina Batista de Barro Ela é filha de De Padre Cis De criação De criação Adotiva Ah sim Aí O esposo dela Apanhou esse engenho Das mãos do meu Padre Cis Meu pai Apanhou Pela mão Desse futuro De um engenho De Padre Cis Então Esse aqui foi o primeiro Engenho de ferro De ferro Que rodou nessa Redondeza Foi ele Esse aqui foi o primeiro Engenho de ferro Que rodou na região De Salgueiro Que o senhor tem conhecimento O primeiro Foi puxado A moita Você viu Olha Esse engenho Foi primeiro Quando meu pai Apanhou de Padre Cis Por intermédio De meu padrinho Pedro Batista Filho Ele foi puxado Muito A boi Funcionou Por força De boi Sabe Aí depois Ele Apanhou Aquele Aí encostou Ele Mas aqui Eu vou Fazer essa reforma Essa coberta Que é pra É mais A benefício Desse engenho Que eu estudo Na minha vida Eu lhe dou De coração A lembrança Que eu tenho Do meu pai Sobre O esforço Dele Pra arrumar Esse engenho A satisfação Que foi Apanhada Das mãos Do meu Padrinho Cis Pelo Intermédio De meu Padrinho De Batismo Que foi Casado Com a Filha Adotiva De Padre Cis Cristina Batista De Barro Esse pessoal É falecido Tá na vida Eterna Mas Pra mim Permanece Em meu coração Meu padrinho Mestre Pedro Batista E Cristina Batista De Barro Filha Adotiva De Padre Cis Batista Romão Seu Pedro E O senhor Quando tá sozinho Às vezes Aqui na roça Que tá lembrando Do pai do senhor Das épocas aí Que o senhor Era criança Era cabanovo Já teve Alguns momentos Que o senhor Chegou a chorar Sozinho Já Já Diversas Muitas vezes Sempre eu Venho aqui Sozinho Às 25 horas Da tarde Pra seis Eu rezo Pra ele aqui E as lágrimas Descem Lembrando O que ele deixou Pra família Trazinho Os filhos E como se diz Estamos passando Eu mesmo Tô passando As minhas Heranças Que foram Como se diz Adquiridas por ele Das mãos dele Pra minha Com o maior respeito Tô passando Pra um dos filhos Vou fazer reunião Com eles Valter Com eles De coração De coração Pra eles Tomar de conta Aí eles quiserem vender Eu assino Tudo isso Você tá com 85 anos Né 85 Aí faz 86 Agora em maio De 2 de maio Se Deus permitir Aí tô Completando 86 Tô esperando Esse espaço Pra Jesus Dar pra mim Mas eu Quero Ver se eu Deixo resolvido Já Nas mãos Deus Deus Aqui Tudo Se eles quiserem Vender Eu assino Pra não dizerem Que eu Era mão de vaca Segura E E a sensação Maior que eu tenho Eles vim Trabalhar A serra Estão desocupada Seu Pedro Agora vamos Vamos aqui Mostrar O equipamento Aqui do engenho De ferro Que o senhor Diz Que o pai Do senhor Seu Zeca Tagino Comprou De paticista Do Juazeiro Vamos falar Aqui das peças Essa peça Aqui como é o nome Dela Essas três peças A moenda A moenda E a principal Que pega Engrenaje Ou rodada Pro bolho Pro motor Entendeu Essa moenda Aqui que pega A folia Da engrenaje Pra ele funcionar Entendeu Seja de bui Seja de motor Puxada motor E tá aqui de vontade Mas Meu projeto É eu E essa daqui Seu Pedro Como é o nome Dessa peça O nome de ferro Aí É a moenda Também A moenda Também Essa daqui Só tá o eixo Ela quebrou Mas eu quero Mandar fundir Ela Pra deixar A montadinha Completa Então esse aqui Foi o primeiro Engenho de ferro Aqui do sítio Formiga Sítio Formiga Eu acho que o município Salgueiro Foi o primeiro O pai do senhor Comprou Esse engenho De ferro Pessoalmente Ao padre Cício Ou foi alguém Que vendeu a ele Já vindo do padre Cício Ele A pessoa foi Foi como se diz Comprar Pra A padre Cício Ele já recebeu Das mãos Dessa pessoa Que foi o padre Meu de bautismo Ele entregando Ao meu padre Mas comprada Das mãos De padre Cício Certo E aqui O primeiro motor De gente Que morreu Na região E aqui tem Na região do Cariri E aqui tem Vindo lá do Cariri Pra Salgueiro É do Cariri Certo E Do Azeiro do Norte E aqui temos Esse outro É a transmissão A transmissão Aqui é a transmissão Pra Outra peça grave Colocar as polias Pra engrenar E pra funcionar O engenho E essa grandona aqui É a polia É É a que vai Que vai pra outra Lá A outra vai ser Aqui Olha Olha aí E a bichada Roda Tá vendo É Um peso Danado Tá vendo aí Aqui ela Vai no motor Lá Roda a transmissão Aí daqui Vem pra cá E essa E esse Equipamento aqui Como é o nome dele A cia A cia É feita de que Esse material De couro Isso aí é de couro Mas isso aqui é borracha Borracha Mas as primeiras Eu vou usar isso aqui De couro A primeira que foi Pra funcionar Essas engrenagens É de couro Aí agora Essa é de De borracha É um material resistente É Resistente Bacana Bacana Maravilha Aí o A satisfação Que eu O engenho de ferro ali Que foi de Pátio Cis Que depois passou Pra o seu Zeca Tagino Que é o pai De seu Pedro E aqui temos O outro Engenho de ferro Né É Esse tá montado Tá mais novo Tá montado Né Mas no meu projeto Eu vou montar Esse também Na madeira E montei Porque eu montei Aqui de banda Aqui Vai ser um Mostuário Quando eu Pegar os Resistentes aqui Roda os dois Engenho Roda um Depois roda o outro Eu quero montar Ele já na madeira Agora aqui Entendeu Pra ele funcionar Tem que ligar na energia É Um motor Rodou ali A transmissão Aí pronto Pode ser energia Pode ser um motor Entendeu É 20 polegado É 20 polegado Esse engenho Bom demais É isso aí pessoal E aqui também Ao lado da casa Grande ali De seu Pedro Aqui Esse prédio Esse prédio aqui Era um depósito Era um depósito Era um depósito Que meu pai fez Que quando ele terminou O alto O que ele fez Trabalho De moagem Aí ele começou A distribuição de Caruá Aí aqui Era um armazém De uma Uma prensa De imprensar Os Fábio Que ele vendia Pra Caruaru Entendeu Pra Caruá E Caruaru Vendia Caruá Pra Cidade de Caruaru É Caruaru Que de Caruaru Eles beneficiavam pra lá Já ia pra São Paulo Era assim Então o pai do senhor Faz de tudo Ele mexeu com tudo Era vaqueiro Era Produtor De rapador De rapadura É Produzir também As cordas do Caruá As cordas Fábrica de Usina de Caruá Usina de Caruá Tudo ele mexeu Velho vivedor É E aí Ele fazia as coisas Sorrindo Com o maior prazer E o senhor me disse Que ele tinha um aboio O senhor lembra do aboio dele Me lembro Como era o aboio do seu pai? Quando a gente Tirou o gado Ele Ele organizava Logo Dizia Vou puxar aqui E vocês vão Com o estrangente Aí eles soltavam A bozinha Oga 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 E aí Vai dar mais recordação dele Quer dizer que Esse original Que era bom pra gente Deixou o exemplo Deixou Seu Pedro E aqui Nesse depósito Aqui E o senhor Diz que tinha Uma pequena usina De Caruá Né É Aquilo é o depósito Que tem o Aqui o nível Aqui foi desmontado Tirar a prensa De fazer os fardes Uhum E essa forrageira ali Pra É Forrageira aqui Pra os animais Mas aqui Antiga É É uma prensa De a gente fazer Mas a gente Só os caras lá Tá bagaceira mesmo Esse motorzinho aqui Ainda funciona Bom todo Funciona Então o pai do senhor Trabalhou muito Aqui dentro Trabalhou Tem um depósito Tem um depósito O que é que tá fazendo Trabalho atualmente Tá aqui Com essa forrageira Quem é que tá Fazendo trabalho Com a forrageira Aí É eu mesmo O senhor mesmo Aqui lá O cara Marrom Aí o senhor Coloca o capinhão Daí dentro É aqui Coloca o capinhão Aí dentro Já cai lá embaixo Já cai lá Na Na cocheira Na cocheira Bacana Ele Ela Só espalhar E o gado como? Gente E ainda hoje Seu Pedro Resida aqui No sítio Formiga E essa casa Tem muitas recordações Muitas recordações Estou deixando Aqui para Os netos Birnetos Porque ao alcançar Uma casa grande Uma casa grande Que tem janelões Tem um alpendre Arrudeando a casa inteira E Ali ao lado Tem um curral É uma propriedade Muito grande Aqui do seu Pedro Tá agindo No sítio Formiga E também Vamos mostrar Lá dentro da casa Algumas fotos Troféus De vaquejada Que ele ganhou Retratos Quadros De bois Que seu Pedro Criou ao longo Da vida Vamos entrar Aqui na casa Do seu Pedro Tá agindo Aqui hoje Estão filmando Sala Mas a gente O comum É a varanda Varanda Da sala Aqui seu Pedro Essa foto aqui O senhor tem o maior respeito Para esse homem aqui O maior respeito Esse grande artista Maldestinho Que foi Como se viu O primeiro Artista Que representou Com roupa De vaqueira E chapéu O gozagão Que eu lembro dele E nunca De esquecer Todo momento Com o maior respeito Respeitando Os outros artistas Mas para mim Primeiro lugar Luiz Gonzaga É o meu gozagão Esse aqui é o senhor Quando era mais novo Mais novo Já estava com uma barba branca Né? Olha aquele velho Nosso alto Sertão Bom é isso aí Seu Pedro Tá agindo Vaqueiro raiz Vaqueiro bom no mato Pegou muito gado Mas também depois Foi vaqueiro de pista Né? E ganhou muito troféu Onde foi senhor Pedro? Foi Em muitas vaquejadas Aqui ó Graças a Deus Tem troféu aí De várias épocas Tem troféu de várias épocas Aí ó Vários e vários troféus Que seu Pedro ganhou Troféu que ganhou Aqui em Salgueira Em Serrita Né? Em Cabrobó Mício do Vaqueiro Né? Esse cavalo aqui Esse cavalo aqui é o O cavalo Riachão 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 O famoso cavalo Riachão Que era bom de boi Na vaquejada É Aí é só recordação Né seu Pedro? É só recordação Riachão de Jacuíba Esses cavalos Eu põei na Bahia Ali Aí tudo troféu Que seu Pedro ganhou Em vaquejada É Tocando Fica ali Tocando ao lado Ali na Bahia E aqui temos o gibão Seu peito A gente Essa manta aqui De cor de bode É Cor de bode E aqui É as imagens As imagens Os meus protetores Pátio Cis Pátio Cis São Francisco São Francisco São Francisco Jesus Cristo Santo Antônio Aqui é o quadro Do cavalo Pingo de ouro Esse cavalo aqui Era o famoso Cavalo Pingo de ouro Bom de vaquejada Ou bom de peguejada Vaquejada e de mato Tudo Cavalo completo Foi campeão Completo Mas esse cavalo aí Ele era pé duro Mestiço Ou era de raça Era de raça Feito um cavalo de raça Com uma bestinha pé dura Bom todo Mas por isso Ele tinha resistência Ele não Ele não abria Para boi não Viu E ali no corredor Tem mais É Tanto os retratos No corredor Vamos mostrar Vamos lá Vamos Aqui tem o quadro Cartelão Foi o primeiro Nelore Que eu apanhei Primeiro Nelore De seu petagênio Tem até A marca Da logomarca De seu petagênio Esse boi Vem garrote Da fazenda De Dr. Cleide É puro Ele É listado Eu não tinha um resisto Mas eu fiz um registado E aqueles A fazenda De Dr. Cleide E aqui é o senhor Bem mais jovem É aqui eu comei boi Aqui é uma vaca Que eu tirava Oito litros de licuado Ela dava todo dia Aqui é seu peto também É Aí eu me fiz Estouro Que indo ao Brasil Com o Zé Bu Aí é o Boi Zé Bu Indo ao Brasil Quem é esses meninos aqui? Quem é esse aqui? É o Toniel O Toniel é quem? Dos dois E Zeta E Zeta Gente E ali tem mais um Tem mais um tourão ali Naquele quadro ali Aqui na sala Um aqui Outro aqui É o Mene É do Brasil Da raça do Brasil É do Nelore Nelore também É do Nelore E esse aqui? Esse aí é do Brasil Do Brasil É Beleza E ali tem o Salgueirão Salgueirão, né? É, o Salgueirão O gado de Salgueirão É Qual é a raça? É Nelore Nelore também Agora, olha o tamanho do touro Olha seu pedo aqui É Olha o touro maior que seu pedo Esse momento Eu ficava aqui Se fosse um estado De uma pobre meia alto Para ver, né? Ele era mais alto que eu Salgueirão Já botei aí o Salgueirão Que era Salgueirão mesmo E aqui É E aqui no No sítio Formiga Na casa do seu Pedro O senhor Pedro O senhor Pedro Gosta da comida Cozinhada No fogão a lenha ali, né? Fogão a lenha, né? É Fica Mais gostoso Eu acho que o sabor Melhor, viu? É mais gostosa? A lenha Uma lenha Grossa Aqui no fumaça Que depende também da lenha O Cozinhada a fogo A madeira de Angica? É A madeira de Angica Ela não tem quase fumaça Aí o comerçado é mais gostoso Que sendo A lenha fina Fumaça monta Aí já A pessoa acha diferente De fato que tem diferença É Mas sendo Além de Angica É mais gostoso Que a cozinhada No Bujão de gás É, né? É Eu acho que tem mais saúde É isso aí, gente Aqui é o Sítio Formiga Na casa do seu Pedro Tagino É a casa aqui De mais de 70 anos Que foi construída Casa com Um grande alpendre, né? Casa do seu Pedro Tagino Foi do pai dele Seu Zeca E A casa Realmente Muito grande Cavalo do seu Pedro Tá ali Celado no jeito Cavalão do seu Pedro Ó, o Pendra aqui é grande Ó, o Pendra aqui É rodear a casa inteira E Ali é o parque de vaquejada Aí, ó Tem um parque Parque São Pedro O Jequi aí, ó Tá O mato já tá alto ali Faz tempo que tem Uma vaquejada Mas Tá aí Parque de vaquejada Aqui Ao lado da casa Seu Pedro tá agindo E aí o gado O curral Sítio Formiga Tá aí Ó Como é gostosa essa vida de vaqueiro O tempo inteiro eu vivo nesse embalo Danço forró, tomo minha cachaça Boto boi na faixa montada do meu cavalo Danço forró, tomo minha cachaça Boto boi na faixa montada do meu cavalo Mulher bonita não falta pro bom vaqueiro Cabra ligeiro na hora de conquistar Menina linda do perfume importado Você me deixa inspirado pra qualquer boi derrubar Menina linda do perfume importado Você me deixa inspirado pra qualquer boi derrubar Se você quer saber o que é emoção E desejar curtir uma festa animada É pra acelerar o seu coração Esporte consertando a festa de vaqueirada Quem não gosta de vaqueiro É nordeste inaprovado É gente que não tem formação O nada tem estudado Se esquece que seu sapato é feito do couro do gado Oh, gado Disseram a mim que o amor bota o homem em confusão Eu amei para vencer e recebi ingratidão Primeiro as saudades lá de meu coração Ô, o vidro de gado Ô, gado Ô, gado É isso aí vaqueirama Então aqui no círculo de formiga Ali ao lado tem o parque de vaquejada O parque de vaquejada aí é antigo, rapaz O parque de vaquejada antigo Que seu Pedro está vindo, construiu com a família A gente vai mostrar agora O parque de vaquejada aqui Olha a madeira ainda aí, ó O parque ainda está bom, viu seu Pedro Olha o murão ali, ó Como é que está o murão Mostrar ali de perto, né Parque de vaquejada De seu Pedro Tagino aqui no círculo de formiga Manda boi, curral Eita vaqueirama do meu Brasil Se apresentando agora neste momento no pé do murão Vem seu Pedro Tagino Ladeado pelo seu filho, o Toniel Aí abre-se a sangra, manda boi Vai descendo, o Toniel Pegou na casa do boi Vai descendo, vai trabalhando Vai desfilando pelas linhas paralelas Aí passa a calda do boi Para seu Pedro Tagino Vai descendo, vai trabalhando Seu Pedro Aí meda a distância Vai para a faixa Puxa na mão direita Põe, desce, equilíbrio e cai Valeu, boi Valeu ou não valeu? Valeu, boi É isso aí Como é o nome do parque aqui? Parque São Pedro Parque São Pedro Beleza É o lado da casa grande aí, ó Casa grande Casarão aí E Realmente Esse parque aqui Se fizer uma reforma Fica no jeito De correr boi de novo É, aquela pode estar com ele Não entende Ele tem um trato Mas O senhor disse que tem uma capela Também, né? É Onde é a capela? É ali Ali ao lado? Sim Ali tem uma capela Ao lado do parque Ao lado do parque de vaquejada Tem uma capela É o parque de vaquejada Aqui no sítio formiga De seu peito Tá agindo A capelinha ali, ó A capelinha ali Não é pra estar suja assim não Aqui é Tá agindo que é danado Mas eu não quero todo mundo só não Tem que sopor a gente Dormir ali, mas eu Mas eu tenho vacidade Viu, ó Eu tenho aqui um tomo aqui Que eu fiz pra Pra sentar um filho meu E a mulher Estão toda Essa capela aqui Já foi o senhor construiu? Foi o senhor Seu lembrou ano? 30 anos mais ou menos A imagem aqui De Nossa Senhora Aparecida Nome do pessoal que fez doações As famílias Aí, vez ou outra O senhor trazia um padre aqui Para celebrar uma missa aqui na capela Já teve padre que celebrou missa aqui? Já, o primeiro padre foi o padre Remy Que inaugurou aqui A inauguração foi o padre Remy que celebrou a missa aqui na capela O padre Remy O padre de São Francisco Doce de outubro Doce de outubro Doce de outubro Doce de outubro Diz de Nossa Senhora Aparecida Como é o nome dessa capela? Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Olá Vaquerama Canal Walter Cruz Aqui então com o seu Pedro Targino Do Cid Formiga Seu Pedro Agora vamos falar da história do senhor aqui na entrevista O senhor começou a ser vaqueiro Com quantos anos de idade? De oito a dez anos Dez anos Comecei já Como se diz Entre aqueles maus Daqueles De meu pai Aí se afindou Com uns anos pra frente Eu já Já tava correndo com boi também E a primeira carreira em boi Que o senhor deu O senhor tinha quantos anos? Foi com quem? A mandada de quem? Rapaz A primeira carreira foi Foi em um boi O senhor dormiu De Sampaia Eles Tinha De inverno Trovoada Eles soltavam um gado ali Naquela região do Miguel Ali Aquele tabuleiro Aí Os vaqueiros deles Quando era final do inverno Eles vinham juntar a boiada E levar pra serra Aí Sucedeu De um boi Não deu Traqueixo Caiu fora da boiada Aí foi Obrigado Eles Tirem esse boi Corrido Aí o pai do senhor Tava nesse dia também? Tava não Tava só eu e um vaqueiro Tava com meu pai O boi foi pro mato Ou vocês pegaram o boi? O boi Como se diz Eles botaram no mato Os vaqueiros Tão dormindo Vieram um dia depois Botaram o boi no mato Aí Nós campeãs lá também Nessa região dele Soltavam o gado Aí Tiremos no encontro Aí Eles botaram no boi Botaram no mato Aí comandaram Que se a gente Visse o boi Podiam pegar E depois Eu com um vaqueiro Do meu pai Um dia Encontramos com um boi Onde ele pastava E pegamos o boi O senhor tinha quantos anos na época? Eu tinha um aberto Dez anos Mas bem montado Aí Como se diz Aí pegamos Eu com o vaqueiro Do meu pai O senhor lembra o cavalo O senhor tava montado nesse dia? Me lembro O cavalo chamava Viário Cavalo castante Meu pai Põe Um trocador de animal Que comprava Fazia Batei umas feiras Para o Zé Santa Cruz De Aralipena E ele encomendou Um cavalo Que desce Bom para campo Um povo Novo Aí ele arrumou E foi açoitado Por meu irmão E eu Aí ficamos correndo nele Seu Petagino Para o senhor Que tem 85 anos de idade Tem muitas histórias aí Na vida de vaqueiro Para o senhor Na sua opinião Por tudo que o senhor Vivenciou A profissão de vaqueiro É perigosa? É perigosa Mas aí depende Da pessoa O vaqueiro Ser inteligente Se defender também Não se arriscar Em muitos perigos Novos Aí Vai Como se diz Ele vai Vai pegando prática E a base E Torna Não tem esses perigos Com cuidado Primeiramente Deus Que aguarda a gente E o cuidado Como se O dizer Do mais velho Faça por ti Que Jesus disse Que eu te ajudarei É essa parte Então nesse caso É importante O vaqueiro Ter um cavalo bom Nessa hora Positivo Que Sem ter um cavalo bom O vaqueiro ser bom E o cavalo ainda melhor Um ajudar o outro Além do cavalo Também tem um cachorro boeiro O cachorro boeiro O cachorro que Como se diz O boi veaco Ele Ele descobre E fica lá Tendo o vaqueiro Vai a busca E aí É um Um grande ajudante Para o vaqueiro É um cachorro bom Entendeu É 90% Como se diz Um vaqueiro Um cachorro Bom Para o vaqueiro O senhor já possuiu Cavalo bom E cachorro bom Para pegar Boi Valente no mato Já Graças a Deus A gente possui Muitos cachorros bons E o cavalo Cavalo Meu pai possui Os velhos Cavalhos bons Como eu Primeiro que eu Correi Foi do meu pai Põe para o irmão Meu Depois meu irmão Falecido Eu fiquei Sempre campeão Nesse cavalo Era meio difícil Eu botar num boi Para ele Não sei Pego Correio de Deus Quando o senhor Estava rolando Em cima da cela Montado no cavalo Nas catinhas do sertão O senhor já Pisou em formigueiro Já O cavalo já pisou a mão Em algum formigueiro Nas currutelas do sertão Já caiu? Positivo Já pisou Mas nunca chegou a cair Não Eu Cavalo seguro Mas Correu muito risco De a gente cair Mas não chegou Graças a Deus Não aconteceu Se a gente cair Né? Aquele formigueiro Mais perigoso Que tem É o formigueiro Da taioca Né? Taioca Porque o buraco É maior E em relação A caatinga A gente sabe Que a caatinga Tem muitas vegetações Espalhadas No meu desmundão De meu Deus Qual é A vegetação Mais perigosa Que o senhor Considera Que já enfrentou Até hoje Unha de gato Favela Jurema Faxeiro Chique-chique Mandacaru Quebra-faca Quais são As mais perigosas Que o vaqueiro teme? É Principalmente Em primeiro lugar É o chique-chique Né? E E A mais duro Também A quebra-faca O mororó Que é madeira dura Uma meleta Não A madeira mais fraca Qualquer batida Ele se está Se envergando Ele quebra E o O mororó E a quebra-faca A jurema Branca Jurema de ferro Essa É perigosa Seu Pedro Pra quem mora no sítio Sempre escuta Na madrugada O cantar O cantar Do galo Dizem que O cantar Do galo Antigamente Era o relógio Era o despertador Dos vaqueiros Justamente Perfeitamente O galo Sempre Eles cantavam De 12 horas Pra uma hora Eles cantavam O primeiro canto Né? Aí ficava Variado Um pouco Mas sempre Aí eles Repetiam Sempre Direto Era De 3 Para 4 Hora Da manhã Então o primeiro canto Do galo É de Meia noite A 1 Da manhã 1 Da manhã Meia noite Pra 1 Da manhã E depois? Depois aí De umas 3 Para 4 Hora Eles Ficam Repetindo Sempre Mais um Mais perto Do outro Né? Mas o Primeiro canto Sempre era Dois O primeiro E o segundo Então A 12 Hora Pra 1 Hora Que eu não vou dizer Que era 12 Em ponto Mas Mais ou menos Eles bateavam Que era Dois O animal Né? Tem aquele Como se Raciocínio Pra Aquele horário Certo Ele sempre Não falha Né? Seu Pedro Então quer dizer Que nessa época Que vocês Escutavam o canto Do galo O pai do senhor Já aproveitava E acordava De madrugada Pra trabalhar Na produção De rapadura Com engenho de ferro Justamente Era Ele já Já o relógio De meu pai Era o cantar Do galo Primeiro cantar Do galo Já sabe Era de De 1 Pra 2 Hora E ele já Começava A movimento Da moagem Então O primeiro Que dava início À madrugada Era ele mesmo Que ia bater As caixas Para ocupar As caixas As formas De rapadura Pra A próxima Próximo O O início Do cacheador Aí ele já Batia Tirava das caixas Lavava as caixas Já Há 5 horas Pra hora Que já Começava Funcionar A Conzinhamento Da rapadura Do mel Da garapa Aí já Tava O cacheador Já tava Esperando As caixas Já tava Ali Tudo em ordem Era ele mesmo Que fazia Esse trabalho Ele dormia pouco Valter Cruz Meu pai Hoje mesmo Eu penso Com esse tempo passado Todo Não me esqueço Como é que ele resistia Aguentava Que ele ia pra 10, 11 horas da noite Aí começava de 1 Quer dizer que dormia No máximo 2 horas Não é dizer Que é história Eu penso Cada vez E sozinho Eu digo Como é que meu pai Aguentava Ele trabalhava Civilhariava Trabalha de fornar Já 11 horas E tanto Aí de 1 E pouco Já começava De novo Esse é um grande Exemplo Pra garotada De hoje Saber que Teve tantos homens Que trabalhou Tanto 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 Pra criar Família Pra sustentar A família É justamente Ele trabalhou Muito Arrendou Até um terreno Ali Chamou Maria Que é o pessoal Do Ferrão Que eu vinha E o Fátima Carvalho Né Que é tozinha Aí Nesse movimento Todo E ia juntando Um trocadinho Comprava um garrotinho Pra aqui Outro pra lá Eu sei da história Ainda lembro Um Trapagador Pequeno Mas eu me lembro Que nós ia até No sábado Que ele vinha Pra Salgueiro Pra feira Aí meu irmão Uma vez Tá A gente diz Vamos botar Os garrotes Pra amansar Aí Juntava Eram os quatro irmãos Aí nós juntava E encangava Esses garrotes E fazia puxar O motor O engenho Puxar Da boi Nós Já executava Né Se eles saberem Eles não sabiam Não Nós fazia Fora da avança Dele Né Mas Era uma brincadeira Que a gente Ia treinando Né Esse é nosso amigo Pedro Tagino Com grandes lembranças Aí Do seu pai De toda a família Seu Pedro E Senti O cheiro Do gado É perfume Pra vaqueiro É demais A gente sente Viu Hoje A gente não anda mais Nem mais de coisa Mas sentia assim O O cheiro do gado Quando passava assim Numa vereda Deixava Isso aí Eu Lhe digo Não é como se diz A criação de boda O pai Fiqueira Deixou Aquele Fedor Né Não é nem cheiro Era um fedor Mas o gado Tinha aquele cheiro Aquele cheiro bom Como se diz Aquele cheiro meio Como se diz O gado Deixava O gado O gente campeava Seu Pedro E as perneiras De antigamente Comparada Com as perneiras De hoje O que mudou A mudança Que ele não Faz mais E não usa Né Usa aquele É pouco Aquele também A perneira Puxa Que é uma Que é Que ela Já vem Com corte Com as correias Para O vaqueiro Abotoar Né Amarrar Depois vestir Calço Depois calçar O calçado Aí já A diferença é essa As perneiras De antigamente Eram as perneiras Puxo Usava mais Puxo Aqueles vaqueiros Velhos Eu tenho muita Recordação De um Um morador Ali no Alasão Pedro Fortunato Foi Do meu tempo Eu Criança Eu ouvia falar Muito Era Pedro Fortunato Ele Dava campo Também Para meu pai Né Nessas Pegas de boi De moagem Às vezes Era brigado Junto a quatro Cinco Vaqueiro Aí justamente Ele era Nos enfrentando Pedro Fortunato Dessa família Ali do Alasão Então a perneira Puxa Ela tinha uma abertura Na frente E o vaqueiro Tipo Ele passava As correias Para fechar ela O bocal Da perneira Eu ficava O menino Ficava Olhando Ele Vestia E ficava Calçava A gente chama Hoje É Sapato Mas chamava Bota Né Aí calçava Costurando E seu Pedro Fortunato Era mais Que eu fiquei Com aquele sentido Daquela lembrança Seu Pedro E todo vaqueiro Raiz Já comeu E já provou E já usou Como alimento Diário Queijo Com rapadura Farinha E carne assada Esse alimento Realmente Ele dá sustância Ao vaqueiro? Dá demais Valticruz A carne assada Com rapadura E farinha É Substitui Mais ou menos Um talento Que a pessoa Fica forte Rapadura Carne assada E queijo de coalho O senhor já levou Muito aí Para as Caatingas Quando ia campear o gado? Já Comi muito Acheava bom O queijo de coalho Assado Com rapadura E farinha Chegava na Caatinga Acendia um fogozinho Quando a brasa Estava queimando Aí o senhor Colocava lá A carne Para assar O queijo Passar E comer Com farinha E a rapadura Justamente É Colocava o espeto Assim Meio distante Para a carne Estava assim Só No calor Da brasa Aí Ficava bem Tostadazinha Assada Era gostoso Demais Rapaz Dá muita lembrança Recordação O que eu lembro mais Assim Da merenda Dova Aquela Rapadura Com queijo de coalho Carne assada Seu Pedro O senhor Considera melhor Morar no sítio Ou morar na cidade Hoje Depois já De idoso O senhor está com 85 anos de idade Quase 86 anos de idade Realmente É muita idade Que o senhor tem O senhor prefere hoje Morar na cidade de Salgueira Ou aqui no sítio de Formiga Rapaz 90% Está aqui na Formiga No mato Pode ser onde for Eu estou Morado no mato Estou com tudo Na cidade Para mim não dá Dentro de eu Como se diz Novo Eu não gostei de rua não Então quer dizer Que morar no mato Para o senhor É a maior riqueza Em relação A moradia Que o senhor tem Justamente Para mim É a melhor do mundo É morar no mato Como se diz Um dos dois Chamam o sítio Mas a gente Antigamente chamava no mato Mas eu acho Bom é o mato mesmo Me criei no mato Na roça E Não queria Não queria morrer Com o sol Jogado No mato Mas Eu queria A moradia Eu morrer numa casa Com a moradia Que seja No mato O surrão Para quem não sabe O que é o surrão Para que serve o surrão Que o vaqueiro leva Para campear Positivo O surrão serve Para O vaqueiro Que vai campear Distante de casa Que não tem casa A perto Que é para Ele levar A usar A rede A rede? Sim Para guardar É um Como se diz É a mala Da rede Da dormida Do vaqueiro Quer dizer que o surrão É tipo um Um saco Uma bolsa É um saco Como uma bolsa De couro Aí na boca dele Tem um Um laço Uma fechadura Tem uns buracos E a lei E as correu Você vai colocando E vai fechando É o modo É o modo De um saco Não é isso? Para quem não sabe Seu Pedro Tagino Ele é tio Legítimo Do grande sanfoneiro Tagino Gondim Positivo É Tagino Gondim Está nos assistindo aí Um abraço Tagino Gondim Valeu vaqueiro Véi Tagino Gondim Ele é filho Do irmão do senhor Meu irmão mais velho Tagino É É como se diz Eu Considero muito Tenho satisfação Que ele O O professor O professor dele Foi um filho Um irmão Adoteiro De Luiz Gonzaga E Eugênio Gonzaga Foi quem ensinou A Tagino Velho Que é meu irmão E o Tagino Foi Foi Tocar safona O professor Foi Eugênio Gonzaga Ele mora ali De perna forte E Semana passada Ele teve Invespa De vir aqui Em Montaí Eu estava lá Morrendo de saudade E toca safona Foi criado Com O seu genuário Aprendeu com O primeiro professor De safona Dele Do professor De Tagino De Tagino De Tagino Velho Foi Um O irmão De Luiz Gonzaga Que foi O professor De Eugênio O professor De meu irmão Eugênio Gonzaga Ele aprendeu Tocar com Zé Gonzaga No Rio de Janeiro Maravilha E o grande E o grande Tagino Gondim Um artista Consagrado O grande sucesso Que lançou ele Ao estrelato A nível nacional Foi Aquela música Esperando na janela É um grande sucesso Do Tagino Gondim Que é sobrinho Do nosso amigo Pedro Tagino Seu Pedro Dizem que vaqueiro É namorador Todo vaqueiro É namorador Rapaz É Se achar Um Como se diz Uma Uma caboca Que Que aceite O namoro Que ele já está Enfrentando Quando o senhor era novo Ficava cubando as meninas ali Cubava muito Chegava a primeira coisa Para passar o olho Você tinha Como se diz licença Da palavra Você tinha Um rabo de saia Ali perto É A gente sabe que Que a vaqueirama Gosta muito De campear Em cavalo pé duro Tem um cavalo mestiço Tem um cavalo de raça E a gente sabe Que o cavalo mais apropriado É o cavalo pé duro Para campear no campo Para trabalhar Para aguentar Cacete Diariamente Para o senhor Que já teve Todo tipo de cavalo Explica para a gente Aí melhor Qual é a diferença Do cavalo pé duro Do cavalo mestiço E do cavalo raçado Cavalo totalmente de raça É rapaz Mas é o seguinte A diferença É grande O pé duro Tem mais resistência Ele tem mais Potência De aguentar Mais trabalho Que o cavalo de raça O cavalo de raça É bom Ele mistrece Mas não vai com o pé duro O pé duro Tem mais resistência O nome já está dizendo Pé duro O casca é duro É o pé duro O casca é duro O cavalo de vaquejado O casca já é mais mole É mais para a areia Para aquele colchão de areia Que é Aquela areia fofa Do jiqui Justamente O cavalo de raça Já para a corrida de morão Ele tem mais força Tem mais resistência O cavalo mestiço Ele serve para as duas coisas Ele serve para pegar o boi no mato E também serve para a vaquejada? Serve para a vaquejada Porque esse meu O pingo de ouro Dos troféus aí É um misticezinho de pé duro Fiz de uma bestinha Pé duro Pé duro Legítima mesmo Com o cavalo Mangalaga Aí Então Eu para mim Se eu fosse novo Para correr O mato Em vaquejada Eu não queria melhor Do que ele O pingo de ouro Para mim Foi um reis Para mim Que foi um professor Para mim Em vaquejada Foi ele Ele já sabia Ele tinha pensamento Mais que eu Quando O O portê Na sangra Para abrir Ali ele ficava Eu notava Que ele ficava Com sentido Mais que eu Com cuidado Boi Passar solto Era meio difícil Ele dava o espaço Sem Sem mudar A mão Valter Ele ficava Com a mãozinha Forte ali Na No canto Da sangra Da porteira E só Ele 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 puxava o couro Para trás Sem mexer nas mãos Para dar Brecha Para o boi E sair Mas já Com as mãos Ali em ponto Já quando O boi For saindo Ele já Dando O espaço Do vaqueiro Pegar E justamente Foi um professor Para mim Eu não era Tão bobo Para essas coisas Mas o cavalo Me ensinava Eu notava Que ele Ele dava A queda No corpo Só no corpo Sem tirar as mãos Ali E ia para frente Sem mexer Nas mãos Mas o olho Aqui no boi Quando o boi Botava A metade As costelas Ele já Estava batendo Aí já Dava toda A oportunidade De você Pegar Foi quem Foi meu Professor Eu não vou dizer Não é porque Eu sou Intélice Não O cavalo Me ensinou O pingo de ouro Esse cavalo Pingo de ouro Que o senhor Elogia tanto Esse cavalo O senhor Já levou Cambão de boi Com pingo de ouro Nunca levei Não E boi Se saísse Pegado Ele não deixava Tomar Não A vez Um cavalo Da posição De você pegar O boi Mas um boi Muito corredor Puxar Já tomar Que falta De cuidar Do cavalo Ele tinha O maior cuidado O boi Não tomava Nem a mão Depois que eu Enrolar Eu não vou lhe dizer Que todos Iam para o chão Não ia Porque aquele Que disser Que não perde Um boi Assim perde Eu perdia Mas era difícil Viu Já chegou a ocasião Ali mesmo Que no parque Hoje é rodoviária O primeiro parque De Amarim Foi ali Chegou De uma Deu 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 Mas estou dizendo A você E confiando em Deus Que foi Foi como eu estou Falando aqui Ele levantou A cabeça O pescoço Jogou Eu no riba da cela Voltou eu Estou dizendo a tu Não esqueço nunca Esse carro Que ele fez Com mim Eu digo Agora me lasquei Esse carro vai lá Cair frio de mim Mas com Deu Pensamento Tanto de coisar Ele fez assim Com o pescoço Levantou E jogou Eu na A burrana da cela Estou dizendo a você Não quero ter salvação Que a gente Vida Para diante Se eu não Lembro Isso de quase direto Como é que Correndo Ele teve a força De jogar Eu Eu pesava 78 quilos Um cavalo Desse aí Ele Eu no pescoço Direito Ele fazer Jogar eu A burrana da cela Pois Pois jogou Aí eu disse Graças a Deus Quem foi o melhor Batisteira Do senhor Em vaquejada Rapaz Com experiência Que eu achei Melhor Foi Geraldo Reg Dos primeiros Famoso Geraldo Reg Locutor De vaquejada Vaqueiro Lá do Sítimo Lungu É O Sítimo Lungu Foi um grande amigo Para mim Ele Ele Confiava muito Em meu trabalho No cavalo Ele era Eu notava Que ele era Fã mesmo Dos meus trabalhos Em vida de gado E um amigo Também Servidor Que quando eu Ia Aquele parque Quando eu comecei Ele me ajudou Bastante Quando ia fazer Um bolão A locução Era ele Para fazer Tudo isso Geraldo me ajudou Ele era amigo Meu Demais Eu não me esqueço Não De Geraldo Meu amigo Pedro Em relação A missa Do vaqueiro Em Serrita A gente vê o senhor Todos os anos Lá Na cavalgada Na missa Na hora do ofertório O senhor Começou a frequentar A missa Do vaqueiro Desde os primeiros Anos? Não Realmente Vávio A gente tem que ter Consciência Né E E E não tá com mentira Que meu pai sempre Eu Eu escutava muito Ele dizia Quem mente Rouba E eu acharia Que é isso Não A primeira missa Eu não assisti Eu sei quem foi Os criadores Da missa Do vaqueiro Foi Luiz Gonzaga Pedro Bandeira Padre João Câncer Foram dois criadores Da missa Do vaqueiro E a primeira missa Eu não Não sei o que foi Descuido Que eu não fui Mas já da segunda Eu não falei Aí da segunda Até hoje O senhor vai todos os anos A Deus Todos os anos É uma penitência Que eu tenho As almas do vaqueiro Né Só de Raimundo Jacó De todos os vaqueiros Em homenagem A ele Que a missa Foi criada Por nome dele Não é isso Tipo Nosso Soldoso Como o Zacão Pedro Bandeira E Padre João Câncer Foi o criador Da missa Do vaqueiro Que era justamente Era o terceiro Domingo de julho Eu achei Que eu tinha vontade De me aproximar O prefeito De Serrita Para voltar Para o terceiro Domingo Como do Gonzaga Criou a missa Terceiro domingo De julho E já vão No quarto Aí eu quero Uma aproximação Até você mesmo Pode me dar Uma ajuda Para me apresentar O Eu quero falar Com o prefeito Serrita Com todo respeito Sobre isso A data Da missa Do vaqueiro Que eu queria Que voltasse Ao Ao terceiro Domingo De julho Como foi criado Pelo O Gonzagão Padre João Câncer Pedro Bandeira O nosso Grande Violeta Que eu dou Muito ponto a ele Pedro Bandeira A família dele Como se tiver Me ouvindo Um abraço Aí Do Do Sou do A lembrança Estou relembrando Não me esqueço Do sou do Pedro Bandeira O grande Violeta Do nosso Alto sertão Nordestino E toda a missa Ele estava Presente Ali Que justamente Quando morreu O padre João Câncer Ele Anunciou A próxima missa Ele anunciou Já morreu Um dos criadores Da missa Do vaqueiro Mas a missa É do vaqueiro Não é De Luiz Gonzaga Não é De padre João Câncer Mas Vocês Lembrar Quando deu faltar Não parar A missa É do vaqueiro Não é De Luiz Gonzaga Nem de padre João Câncer Foi Pedro Bandeira Os criadores Foi os três Justamente Que foi mesmo E ele recomendava Que não Não tinha nada A ver com Que um Que representava Criador Da missa Do vaqueiro Ele faleceu Esse ano Não vai ter Não A missa Do vaqueiro Ele falava muito Isso daí Eu não esqueço Seu Pedro E a gente Voltando a falar Do assunto aí De pegar o gado No mato O senhor Como vaqueiro De experiência O senhor Já foi Desse tipo De vaqueiro Que preparou Armadilhas Para pegar um boi Que estava sendo Difícil de capturar Já fez alguma armadilha No mato Na Caatinga Para tentar laçar Um boi Perdido Já 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 Fiz E Já alcancei Essas experiências Como é que fazia Armadilha Para pegar um boi Valente No mato Você faz Numa vareta Que sempre passa Numa vareta Que não seja Muito aberta Sem Ser Razoável Porque sendo Muito aberto Não tem condição Que se você fizer Armadilha O animal Está vindo De longe Aí você Procura Uma Uma área Que seja Imatada Aí faz O laço Acorda Que o boi Não vê E se Espantelho Passar Já está Laçado Criação de boda Mesmo Eu peguei Muito Porque meu pai Criava Muito Boda Noutra Formiga Seu Pedro E Em relação As Doenças Que o senhor Enfrentou Quando era mais novo Onde o senhor Aduicia Antigamente O senhor Recurria aos médicos Ou o senhor Se automedicava Aqui na fazenda No sítio Com remédios caseiros É rapaz Eu Eu sempre Usava mais Só os remédios caseiros Mesmo Né O O médico Só de última hora Que não tiver O apelo Mas enquanto tiver E ainda Continua Salvou o médico Se Com causa De Muito grave Inflamação Né Mas Graças a Deus Eu Eu Procuro Como se diz Remédio Mesmo Do mate Mesmo Quando o senhor Leva uma pancada Estava machucado Qual era O chá Que o senhor Preparava Que o senhor Recomenda Ainda hoje Para quem Leva alguma pancada No mato Cuidando do gado Leva algum coice Alguma pontada Do gado Qual o melhor Tipo de chá Qual a receita Caseira Que o senhor Recomenda Eu recomendo É a casca Da quixabeira Você pode Tomar ela Cozinhada Cozinhada Quando tiver Fria Tomar E pode Tomar mesmo Na água Sem cozinhar Botar de moio E com poucas horas Quando a água Já tiver Já como se diz Desmerecer A água de cor Aí já pode Tomando um pouco Se não fizer bem Que mal Não faz não Só acredita que O chá De quixabeira É bom Para pancada Para dor É bom Para tudo É Com certeza Seu Pedro E falando agora Das fases Do gado A gente sabe Que quando O animal Nasce Né A vaca Dá parto Que o bezerrinho Sai para fora Se for macho É bezerro Se for fêmea É bezerra Depois do bezerro E da bezerra Qual é O próximo A próxima Identificação Do animal Garrote Nuviote É Depois de bezerra Beseu Garrote Depois de garrote Com outro ano Aí nuviote O outro ano Nuviote Se for fêmea É nuviote Se for macho É touro Boi Já Quer dizer que Se for macho É bezerro Garrote Nuviote E touro Se castrar o touro É boi É boi Já é boi Castrou já é boi Se não castrou É touro Maravilha Esse é o nosso amigo Pedro Tagino Do Sítio Formiga Salgueiro Pernambuco Seu Pedro Em relação às moscas Dos chifres Que atacam muito o gado A gente sabe que O gado Fica muito agitado Quando O gado Está pastando Aquela época do ano Que tem muita mosca A mosca está sentando Está picando Dizem que As moscas de chifre As moscas do chifre A fêmea Ela pica muito o gado As moscas de chifre Sendo macho Fica direto ali Sugando O pelo do gado Realmente O gado Fica meio estressado Com Essas moscas Que atormentam O gado Aí diariamente O que o senhor fazia Para tentar diminuir A infestação de moscas? Rapaz Realmente A mosca Acomoda muito Ao animal O pastar Mas o que eu faço É o seguinte Fazer E faço ainda O inseto mesmo De lagarta Aquilo você Coloca mais água Para ficar mais fraco Para não atingir O animal E É o O inseto mesmo De lagarta É o mesmo Para a mosca Entendeu? Não tem outro não E carrapato? Como é que o senhor Combate o carrapato? Que está ali também Maltratando o gado É a mesma coisa O veneno Da mosca Você pode Eu uso ele também Para dar o banho Para o carrapato Só aplica na área Que tem o carrapato Ou no gado todo? Não Não É O corpo dele A gente passa logo Todo Nele todo Invita a cabeça O Coisa Aí O corpo O pescoço Pode Eu arrocho É assim Não vou nem A veterinária Mas o senhor pode dizer O que o senhor faz É água misturada Com o que? É A misturada Você pode até Também banhar Com A água De Besocliol Entendeu? Você não mata o carrapato Eu já dei Pega uma bombinha Vai Bombeando Provalizar E pronto Você aplica a cabeça Uma vez E ele já Sai mesmo O gado Ele está Infestado ali De mosca De carrapato O gado Passa até A se alimentar Menos Ele fica tão Estressado ali Com as moscas E carrapatos Que come menos Isso vai acarretar Numa perda de peso E consequentemente Também Nas vacas Ter uma queda Na produção de leite Justamente 50% Ele diminui Tudo isso Aí então Você dá o banho Do 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 Veneno Da mosca Mesmo Tudo É o mesmo Para o carrapato Eu uso assim Seu Pedro E quem foram Os seus amigos Vaqueiros Das antigas Aqueles melhores Companheiros Que o senhor Campeou Atrás de gado No mato Rapaz Foi Um 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 As pessoas Ali Dessa família Rufini Joaquim Que estava Muito E vai Para meu pai Um irmão De ele Isaia Os primeiros O Zé O Zé O Zé Zuzinha Chama Zé Viturinho A gente Chamava Zé Zuzinha Para mim Foi Um 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 homem e quatro mulheres. Dos homens, os vaqueiros dos homens, quem foi? Rapaz, dos homens, foram dois vaqueiros de vaquejada. Altoniel? Altoniel e Inouca. O Elton ainda andou nas carreirinhas, mas parece que não apreciou bem, não. Mas, cara, Altoniel e Inouca. E da família do senhor, o senhor e seus irmãos, quem foram os vaqueiros? Foi Pedro Tagino, Tagino, quem foram os vaqueiros? Tagino andou encorado, andou pegando ainda boi, mas não se fez direto. Mas o melhor foi o que morreu, Altoniel. Esse é o menino, campeava muito, mas ele era irmão e era um bom de boi. A gatinha não tinha melhor, não. Eu acho que podia chegar com ele. Beleza, vaqueiram, um abraço aí pra toda a classe vaqueira que tá assistindo o canal Walter Cruz. A gente tá muito feliz em ter feito essa entrevista aqui com o seu Pedro Tagino, né? Um bom vaqueiro, 85 anos de idade, vai completar 86 agora no dia 2 de maio. E a gente abraça aí toda essa classe vaqueira que tá sempre assistindo os vídeos. Você que tá assistindo o vídeo, comenta aí, deixa nos comentários a cidade, a fazenda, o sítio, a chacra, o rancho que você tá falando aí, você tá assistindo o vídeo. Deixa aí o seu nome, o nome da sua família, dos vaqueiros da família. Comenta também o que você achou da entrevista aqui, da reportagem com o seu Pedro Tagino, essa figura ilustre do município de Salgueiro, que contou um pouco das suas histórias aqui no sítio Formiga. Ele que vem de grandes origens vaqueiras, né? Desde o seu pai, seu Zeca Tagino. E a gente, feliz demais em estar aqui fazendo essa entrevista, essa reportagem no sítio Formiga. Eu agradeço demais a seu Pedro Tagino pela entrevista, pela recepção. Que Deus abençoe o senhor, tudo de bom. E a gente fala aí pra todo o Brasil, pra todo o mundo, pessoas assistindo o canal Walter Cruz em vários outros países, da América Latina, da Europa, de vários cantos do mundo, pessoas assistindo. Deixa o like, compartilha o vídeo e a gente agradece mais o carinho de sempre, de toda a vaquirama do Brasil e do mundo. Canal Walter Cruz, o canal da classe vaqueira.